Aqui é a listinha de chamados para eu ver quem é que está presente. Deu para ver? Agora sim. Vamos lá para a nossa chamadinha matutina. Amanda? Eu. André? Arthur? Presente. Beatriz? Sabino? Beatriz? Xavier? Brenda? Caíque? Caroline? Eu estou aqui para a Brenda. Bom dia. Bom dia. Caroline? Celina? Evelyn? Eu, para o Evelyn. Gabriela? Petraróia? Giovana Anjos? Giovana Mendonça? Presente. Giovana Sena? Presente. Giovani Souza? Eu. Guilherme Oliveira? Carrenho? Guilherme Oliveira? Daora? Presente. Daora? Gustavo Fernando? Gustavo Matheus? Heloísa? Presente. Pró, Celina está no chat. Gabriel? Gabriel? Está no chat também. Silvia? Igor? Isabel Leão? Presente. Isabela da Cruz? Presente. Isabela Ferreira? Isabela Ferreira? Eu marquei errado aqui. Isabela Ferreira? Israel? Jackson? Jessica? João Pedro Ivares? João Victor? João Guirado? Julia de Paula? Julia Vitória? Julia Borges? Laura? Leonardo? Bom dia. Bom dia. Letícia? Camarinha? Presente, Jota. Letícia Nascimento? Presente. Nívia? Luan? Luan? Pró, Isabela Ferreira está no chat. Matheus Woski? Presente. Maurício? Milena? Pedro Augusto? Está aí, né? Estou aqui. Pedro Henrique de Paula? Está no chat ou não? Não. Pedro Henrique Neiva? Não, Pedro de Paula está no chat. Pedro Paulo? Eu. Silva Lopes? Rafaela? Raíssa? Eu. Sofia? Está aqui. Stephanie? Tiago? Aqui, professor. Vinícius Lopes? Está no chat. Vitor Alexandre? Vitor de Brito? Estou bem. Deixa eu ver aqui. Presente. Ah, Isabela Costa. Espera aí. Vitor de Brito está presente? Não. Exato. É você mesmo que está falando? Vitor de Brito? Sampaio? Isso. Bom dia, professor. Não falei que eu ia ressuscitar alguns alunos? Hoje, aí ressuscitaram. Nossa, eu fiquei impressionado aqui. Tem alguns amiguinhos aqui que eu estava com saudade. Já fazia tempo que eu não conversava com eles. Poderíamos fazer aquela... Sejam bem-vindos ao terceiro e segundo vídeo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui no chat como é que está a situação. Henrique e Gabriel, presente. Henrique e Gabriel, presente. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Se eu marquei o Henrique e Gabriel. Ah, temos Kaique e Oguro chegando. Eu estou aqui, Jota. Caroline. Caroline está aí? Sim, estou aqui. Porque eu cheguei quase agora. Ah, então deixa eu ver aqui. Caroline, presente. Bom dia, Sr. Oguro. Professor, a Isabela Costa também chegou agora. Bom dia, professor. Bom dia. Isabela Costa também chegou. Deixa eu ver aqui quem mais. Sr. Oguro, presente agora. Muito bem. Temos mais alguém no chat aí que eu passei? Dá uma olhada aí. Acho que não, né? Eu, Jota. Beatriz Sabino. Beatriz Sabino. Beatriz Sabino. Aqui está. Cheio. Muito bem. Ok, pessoal. Está feita aqui a minha chamadinha. Eu vou colocar a telinha aqui para vocês. Já iniciei aqui a minha gravação. Já. Tudo certo. O objetivo da aula de hoje, pessoal, é que nós começamos, retomarmos, na verdade, lá, os nossos trabalhos lá com o Enem, né? Então... Opa, deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Agora sim. Eu vou colocar aqui uma provinha lá do Enem. E essa provinha do Enem é a provinha de 2016. Vocês estavam vendo aí, né? Opa, cadê aqui? Ela está aqui. Pronto. Dá para ver aí, turma? Dá sim. Antes de começar aqui os nossos trabalhos, né? A linha que eu quis adotar aqui para essas aulas aí do Enem é pegar mesmo as provas reais ali do Enem e trabalhar com vocês, né? Juntos aqui, essas provas, para vocês verem como é que é o nível, né? De dificuldade, como é que são as técnicas aí de resolução, né? Como que se distribui aí os conteúdos, né? E como que vai funcionar. Então, vocês já devem ter uma boa ideia, né? De como que é... Como que funciona aí a prova do Enem. Já sabem que tem aí 90 questões para serem respondidas em 5 horas. Isso te dá uma média aí de 3,3 minutos por questão. Já sabem que o exame aí do Enem leva em consideração a teoria da resposta ao item, onde nós temos aí um percentual de questões fáceis, médias e difíceis. Então, a pontuação absoluta que você tem não representa nada, porque você tem que seguir um perfil, que seja um perfil coerente de respostas, né? Nos seus acertos. Então, espera-se que um aluno tenha uma performance lá de acertar todas as fáceis, boa parte das médias, algumas difíceis, por exemplo. É um perfil que gera uma pontuação. Um outro aluno que tenha a mesma pontuação absoluta, que acerta todas as difíceis, erra várias fáceis e erra várias médias, mesmo acertando o mesmo número de questões, tendo o mesmo número de pontos absolutos, ele não vai registrar, né? Uma pontuação maior, por causa da teoria da resposta ao item, que visa justamente evitar o chute. Mas o chute faz parte do processo. Então, você tem que ter uma técnica de resolução da prova onde você vai focar o tempo. Se você tem 3,3 minutos para responder cada questão, o tempo é um valor fundamental aí para você. Lembrando que lá no final da prova, você ainda tem que gastar um tempo lá para preencher gabarito, né? Sem errar. Então, qual que é a técnica? Uma prova de ciências da natureza e tecnologias. Você tem que fazer uma leitura dinâmica, tá? das suas questões, conseguir identificar, ter esse feeling de percepção, de identificar o que é uma questão fácil, que você tem domínio de absoluto, né? Sobre ela. O que é uma questão lá mediana, que você vai precisar de um pouco mais de tempo. E aquela questão que você vai julgar difícil porque você talvez não tenha o domínio do conteúdo ou que vai exigir maiores cálculos, né? Tempo de cálculo para você poder chegar numa resposta. Então, é a leitura dinâmica, é a percepção de entender o que são essas questões, como elas se classificam, né? Entre fáceis, medianas e difíceis. Você parte para as fáceis, né? Resolve, não erra, porque se você errar, você vai cair naquela teoria da resposta ao item que vai te complicar a vida. Parte das médias você retoma, deixa as difíceis lá para o final para você poder gastar o seu tempo com mais propriedade. Tranquilo, turma? Até aqui? Tranquilo. Tranquilo. Uma outra coisa que eu queria discutir com vocês aí, rapidinho, quais são as vantagens de você fazer o Enem? Quem pode me dizer quais são as vantagens? Oi, galera. Com o Enem, você pode entrar nas faculdades, pode usar como desconto nas particulares, algumas fazem isso, e também tem o Sisu, que você se inscreve no programa e entra em faculdades federais. Perfeito. Então, vocês percebem que o Enem, a nota do Enem, ela é utilizada como critério de seleção unificada para as universidades federais. Então, se você deseja ingressar a uma universidade pública, gratuita e de qualidade, como são as federais, você tendo um bom desempenho no Enem, você é um candidato forte na inscrição lá no Sisu, obter uma vaga dessas. Então, vale a pena. Você imagine o investimento que você tem que fazer para que você conclua lá a sua graduação e imagine fazendo isso num curso, vamos dizer que seja um curso de odonto, de medicina, que são cursos caros em universidades particulares. Se você ingressa em uma universidade pública, é um bom dinheiro que você está economizando ali, além do que você está cursando uma universidade que é de excelência. O seu diploma aí vai ter uma valorização em um mercado tremenda. Vale a pena. Além do Sisu, você poder concorrer lá o ingresso em uma universidade federal, o que mais temos de vantagens aí? Quem pode me indicar uma outra vantagem? Tem faculdade no exterior que também aceita. Ah! Alguém gostaria de fazer sua graduação em Portugal, por exemplo? Portugal, ele tem um convênio com o MEC aqui no Brasil, onde você pode ingressar na Universidade de Lisboa utilizando a sua nota do Enem. Já imaginaram fazer medicina, direito, engenharia em Lisboa? Seria uma boa ou não seria? Seria uma boa. O que mais, pessoal? O que mais? Que outras vantagens nós podemos ter aí com relação ao Enem? Tem um tal de Fies? Você ouviu falar disso? Isso, Fies e ProUni, né? O ProUni, ele vai funcionar para os alunos das particulares aí que tem, que são bolsistas. Mas o Fies, tanto não, nas particulares, você tem possibilidades de financiamento aí de até 100% da sua mensalidade. Nós temos excelentes universidades particulares também. E você tendo uma nota significativa lá de Enem, significa que você pode alcançar uma bolsa bem interessante, né? Mais alguma vantagem, turma? Oi, pessoal. Mais alguma? Ah, sei lá, se alguém quer medir os conhecimentos dela, dá para fazer, né? O Enem. As próprias universidades particulares utilizam a nota de Enem para o ingresso e dependendo da nota que você tem do Enem, elas já dão para você uma bolsa que pode chegar até 100%. Então, alunos que têm uma boa classificação, uma boa pontuação do Enem, conseguem, né? Bolsas de até 100% nessas universidades. Já ouviram falar de USP, Unicamp, Unesp? Já, né? Essas universidades, elas têm na composição da nota de vestibular tradicional delas uma parte lá de participação do Enem também. Então, você prestando vestibular para uma universidade estadual, algumas delas, elas também têm participação lá do Enem e dá para você então pleitear, concorrer lá a uma vaga nas estaduais. Então, são muitas vantagens que vocês têm que eu acredito valer a pena você se aplicar para conseguir aí uma boa nota. O que eu fiz aqui então, pessoal? Eu peguei o Enem de 2016. Comecei aqui com o de 2016. Vou mostrar ele aqui para vocês. Vejam aí se dá para ver. Dá para ver? de 2016? Sim. Essa prova naquela época então colocava no primeiro dia a prova de ciências humanas e da natureza no mesmo dia. Depois isso mudou. Agora nós temos no mesmo dia a prova de ciências da natureza e matemática. Então, a ideia aqui com vocês é trabalhar primeiro as questões que estão relacionadas ao conteúdo que nós estamos estudando agora. que seria química orgânica. Então, trabalhar pelo menos essas primeiras provas a partir de 2016 o conteúdo de química orgânica e depois nós vamos pegar as outras questões dos outros conteúdos para a gente poder estar fazendo aquela revisão e relembrando os conteúdos que nós já vimos. Tudo bem, turma? Tudo. Então, eu vou aqui baixar para chegar na prova que está aqui prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, você, pegou essa prova aqui, o que você vai fazer? Você vai ter precisa até aquela percepção, aquela percepção daquela leitura dinâmica, ver do que se trata a questão, daquele conteúdo se você tem domínio dele ou não ou nunca viu, nunca ouviu falar daquilo e nessa percepção você já vai classificar essa questão aqui como média ou fácil ou difícil já ataca ela de vez na primeira leitura se você tiver dificuldade deixa, vai para a próxima e vai fazendo a sua avaliação. Então, já na primeira questão aqui eu tenho na questão 46 uma situação aqui de questão de química e que envolve o conteúdo que nós estamos vendo agora. vocês têm três minutos para ler esse enunciado e assinalar uma questão ou melhor, três minutos não, vocês têm de imediato a leitura e a percepção já. É fácil, médio, difícil o que eu faço com ela? Pega ela agora para resolver ou vou adiante? Vamos lá, segundos para você perceber isso aqui. Tempo esgotando. Pega agora? Pega agora? Então, responde. Olha o seu tempo. Eu pegaria. Pegou, resolve. Se você, ah, vou adiante aqui, vou olhar as alternativas. Se você já chegar para ficar olhando ao ponto de ler as alternativas, então, você já tem que resolver, senão você deixa para depois. pronto, pessoal? Sim. Qual a alternativa? B. Alternativa B? mais alguém aí, turma? Também acho. Também acho. Outra dica, nas respostas, verem, são cinco alternativas. Normalmente, três são absurdas e duas você vai ficar na dúvida. os destritores sempre caem nesse esqueminha aí. Então, se você, depois que voltar naquela questão que você não tem muito domínio, você vai utilizar a técnica dos três absurdos e das duas dúvidas. E se isso ainda falhar, não te ajudar, você vai ter um chute direcionado, você vai ter um aumento de possibilidade de 50% de acerto utilizando essa técnica de três absurdos e duas dúvidas. Então, vamos resolver aqui. Leitura, em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo ou resina, de capsicum, é capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina. Capsaicina é uma substância que está presente nas pimentas. E um solvente, um álcool como etanol ou isopropanol. Em contato com os óleos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz por quê? Vamos pensar. Eu tenho lá capsaicina, que é o princípio ativo que está presente na óleo-resina na pimenta. Essa capsaicina está junto com um solvente, ou seja, ela está dissolvida em um álcool como etanol ou isopropanol. Bom, álcool, etanol e isopropanol são moléculas que possuem hidroxila ligada a um carbono saturado. Hidroxila produz o que na molécula? Polaridade, porque pode fazer ligação de hidrogênio com a água. Então, se o etanol é uma molécula polar e o isopropanol também, a gente imagina que a capsaicina deve ter algum caráter polar em alguma extremidade da sua cadeia. Então, vamos ver o que acontece aqui nas respostas. Deve estar associado a esses conceitos. O item A aqui, o que ele fala? A reação entre o etanol e a água libera calor intensificando o ardor, não tem reação química, né, pessoal? A reação, se você vai fazer com que o, se você vai dissolver a sua capsaicina no etanol, não, ela não vai ter reação química, vai ser só uma solubilização. E etanol reage com água por acaso? Se o etanol reagisse com a água, nós teríamos aí as nossas garrafas de álcool a 70, álcool a 48, tudo reagindo com reação química, né? Não tem sentido. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção? Será que a solubilidade é muito baixa? Porque se ele está dissolvendo em etanol e isopropanol, e nós temos aí, né, as nossas pimentas que nós fazemos de molho e deixamos lá nos potinhos. Permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo? Será que a permeabilidade da água na pele é muito alta? Se fosse assim, a gente está ali absorvendo a água como se fosse uma esponja. Solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas será ardência faz evaporar rapidamente a água não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente? Qual foi a alternativa que vocês colocaram aí, turma? B Autentiva B Então o que acontece? Vamos lembrar de uma coisa básica se você come pimenta começa a arder a boca aí você vai lá e quer tomar água toma um pouco de água depois que toma água continua ardendo não continua? Sim? Continua Continua Então a água não removeu o princípio ativo da pimenta que é a capsaicina se não remover o princípio da pimenta que é a capsaicina então você vai ter uma baixa interação lá da nossa da nossa capsaicina lá com a água isso vai acontecer por quê? Porque moléculas como etanol e isopropanol apesar de terem caráter polar nos grupos hidroxila eles têm cadeia carbônica o etanol tem uma cadeia carbônica com dois carbonos o que torna ele uma molécula anfifílica ele pode se solubilizar tanto em substâncias pode dissolver substâncias polares como apolares e o isopropanol é a mesma coisa ele tem uma cadeia carbônica com três carbonos apesar de ter hidroxila o que dá para ele também um caráter anfifílico ele pode solubilizar substâncias que são polares e apolares tanto que a nossa pimenta que tem essa capsaicina tem uma cadeia carbônica grande que é um lado dela que é apolar apesar de ter alguns grupos polares mas o caráter geral dela é de ser uma substância apolar então a solubilidade em água vai ser baixa para você poder lavar essa substância da sua pele e dos seus olhos não vai resolver porque como a solubilidade na água que é caráter totalmente polar a nossa molécula de água você vai dificultar a sua remoção então alternativa B deixa eu tentar colocar aqui de novo deixa eu ver quem chegou aqui Gustavo admitir aqui vou tentar projetar aqui de novo porque não rolou espera lá como é que você classificaria essa questão pessoal fácil médio ou difícil eu achei fácil fácil seria fácil também fácil né caramba não consigo fechar aqui deixa eu ir adiante aqui questão 47 uma questão de física questão 48 aqui tem alguma coisa de química orgânica envolvida vocês tem aí algum tempinho para ler o enunciado e tomar a decisão vamos responder vamos deixar para depois o que vocês vão fazer deixar para agora então manda a brasa quer que baixe aqui o texto sim tá lá pronto pessoal alternativa aí já tem acho que sim qual que é a alternativa a alternativa a quem mais alguém discorda vamos ver a teoria aqui do os três absurdos e duas dúvidas então aqui ele tem lá o cachorrinho fazendo lá o cocôzinho pega o saquinho de cocô joga no lixo isso vai parar no lixão e cria condições de degradação ambiental na decomposição desses dejetos né figura 2 mostrou aqui um projeto no park 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 né lá em cambridge onde eles pegam o cocôzinho e colocam num biodigestor um biodigestor vai ser um equipamento que faz uma decomposição anaeróbica de material orgânico nessa decomposição anaeróbica onde bactérias que não usam oxigênio no seu metabolismo decompõem a matéria orgânica produzindo dentre outros né outras substâncias o gás metano e esse gás metano ele pode ser utilizado depois para ser queimado e funcionar como um combustível né então falou em biodigestor associa diretamente já com gás metano esse gás metano é que é um combustível que pode estar acendendo aqui a nossa luminária aqui no parque a inovação desse projeto então vai ser o que a queima de gás metano aí você vai falar aqui no item E fixação de carbono em moléculas orgânicas primeiro absurdo item D uso mais eficiente de combustíveis fósseis também não está se falando de combustível fósseis o cocô do cachorro é fósseis só se fosse o cocô de um dinossauro absurdo C decomposição aeróbica das fezes aquilo quase te pegou é anaeróbica eu tenho dúvida nessa eu achei que era então apareceu a dúvida que era C a primeira dúvida é C B armazenamento de gás carbônico para que eu quero armazenar gás carbônico pelo amor de Deus então outro absurdo e a A queima de gás metano perceberam as duas dúvidas que você tem aqui e os três absurdos agora como você sabe que é um biodigestor você já sabe que isso é feito para você produzir gases combustíveis que é o caso do gás metano moleza turma aqui tem uma questão de física que é do que isso aqui ah tá questão 50 é uma questão de química que envolve termoquímica tá a lei de Hess depois nós vamos voltar nela assim que eu encerrar essa a parte aí do conteúdo que nós estamos vendo agora então a gente vai relembrar isso aqui não tem problema aqui nós temos a questão 51 uma questão aqui de química geral envolvendo ácidos e bases a questão 52 olha para ela encara deixa para depois o que vocês fazem vamos agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí, temos uma resposta? Não dá para ver os alternatinhos. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. E aí, olha, comparem, está a molécula do bombicol e ali tem as alternativas, tá? A tabela é a alternativa, né? Exatamente. Então, você vê aqui, as respostas estão aqui, está vendo? Ah, tá. É sequencial. Eu acho que é o de tomate. Mais alguém? Arrisca aí? Estão de acordo? Eu concordo. Eu acho que está bem. Está bem? Está bem? Deixa só esse aqui para... Então, está lá. Questão 52. Feromônios são substâncias, né? Utilizadas na comunicação entre indivíduos e uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Olha, pessoal, ele colocou essa estrutura já com as duplas ligações aqui, de forma a chamar sua atenção. Então, existe uma configuração aqui. Quando aparece dupla ligação, existe uma configuração que vocês sabem que pode ocasionar isomeria geométrica, isomeria cis e trans. Então, vamos lá. O uso dos feromônios em ação de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados e determinados cultivos, conforme ilustra no quadro. Aprendi no Enem a ação dos feromônios, né? Que legal. E aí você tem a tabelinha aqui mostrando o feromônio aqui presente lá no inseto, né? Que ataca lá o cultivo de milho, tem aqui o da cana de açúcar, tem aqui o do morango, tem aqui de frutas e de tomate. A pergunta que ele faz é a seguinte. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol é também apresentada pelo fenomônio utilizado no controle do inseto. Qual será esse inseto? Estereoisomeria é isomeria espacial. Estereoisomeria. Quais são os tipos? A isomeria geométrica, cis e trans, e a isomeria óptica, onde eu tenho carbono assimétrico. Se olhar para a primeira molécula, ela tem isomeria óptica. Segunda também, isomeria óptica. A terceira vai ter um tipo de isomeria nela. Será que tem isomeria óptica também? Também tem, tem carbono assimétrico presente. A próxima aqui das frutas, né? Não apresenta nenhum tipo de isomeria. E a última, estão vendo as duplas ligações aqui, pessoal? Vejam que aqui no fenomônio do inseto que ataca o tomate, eu tenho duas insaturações. E nas duas, eu tenho na dupla ligação, se você traçar aqui um eixo e você pegar e dividir em dois planos, plano superior e plano inferior, você repara que nos carbonos, que fazem parte da dupla ligação, os ligantes de um lado são diferentes entre si e os ligantes do outro são diferentes entre si. Eu tenho aqui para cima hidrogênio e hidrogênio, configuração cis. Na outra dupla ligação, eu tenho hidrogênio e hidrogênio também, configuração cis. Então, minha molécula aqui tem as configurações cis que representam a isomeria geométrica, que é a mesma que está presente aqui, ó, no bombicol. Bombicol também eu tenho no plano superior, dois hidrogênios e ligantes, configuração cis. E na segunda dupla ligação, dois hidrogênios e ligantes também, configuração cis. Questão fácil, né? Tranquilo? Tranquilo. Fácil, mas que precisa ter tido contato com o conteúdo. Se o cara nunca estudou isomeria na vida dele, ou quando estudou, vamos dizer assim, fez um pseudo-estudo dessa matéria, ele vai ficar boiando lá. Então, é uma coisa que é relativamente fácil, mas precisa ter o domínio desse conteúdo. Questão 53. Faz ou passa? Fácil, médio ou difícil? Olha lá. Eu vou tirar aqui essa... Espera só um pouquinho, pessoal, que eu vou... Vou tirar aqui um pouquinho, voltar lá para fazer a projeção daquela melhor aqui. Deixa eu ver quem chegou aqui. Gustavo Adelar. Então, deixa eu voltar lá. Espera lá. Aí, está dando para ver? Sim. Pronto. Andiamo. Vamos lá. Vai fazer? Vai passar? O que faz com ela? Fazer. Então, vamos lá. Se você vai fazer, já viu que é uma questão fácil, não vai gastar 3,3 minutos com ela, vai. Suponha-se que você vai gastar menos tempo do que isso. Se ela é fácil, aí você vai responder em menos de um minuto. Porque você precisa guardar tempo lá para o final. Para as difíceis, aquelas que você vai ter que fazer cálculos, aquelas que você tem dúvida no conteúdo ou alguma coisa mais... Um pouco mais complexa. Professor, você pode abaixar um pouquinho para ver o resto da alternativa aí? Obrigada. Deu para ver aí? Sim. E aí, pessoal? Temos uma resposta? Eu acho que é a D. Acha que é a D? Quem mais, pessoal? Estão de acordo? Concordam? Não? Concordo. Vamos ver aqui a teoria dos três absurdos e das duas de dúvida? Então, o cara pega aqui, milho, né? Um processo de produção de etanol. Esse milho vai para um reator que faz uma hidrólise. Hidrólise, o nome já diz. Molécula, né? Uma molécula vai ser quebrada, né? Pela molécula de água. Eu vou ter quebra das estruturas a partir da água. Depois, a hidrólise vai para um outro reator, onde se acrescenta a levedura, é feita a fermentação e aqui está acontecendo uma reação química. Onde eu tenho a produção, né? Os produtos da reação química são etanol, água e gás carbônico. Fermentação alcoólica, que você já conhece. A partir da levedura, que tem uma enzima, né? Uma enzima chamada enzimase. Essa enzimase vai quebrar. As moléculas de amido, que são estruturas aí de carboidratos, polissacarídeos. E esses polissacarídeos, no caso aí do amido, ele é formado por moléculas de glicose que estão ligadas entre si no esquema de polímero, formando uma cadeia polinérica enorme. O nosso amido não é solúvel, né? Em água. Mas aí, se você conseguir colocar ali uma outra levedura que você quebre, ou uma enzima que você faça essa hidrólise, você consegue, né? Liberar as moléculas de glicose para que a levedura faça a fermentação. A levedura acelera o processo da reação química. Então, o que vai acontecer aqui? Na etapa da hidrólise, na produção do etanol, a partir do milho, o que é fundamental, né? Que a glicose seja convertida em sacarose? É o absurdo aqui, ó. Você quer o contrário. Você quer que a sacarose se converta em glicose na hidrólise. Item B. As enzimas dessa planta sejam ativadas? Outro absurdo. As enzimas da planta vão ser ativadas lá no milho? Se você está colocando a levedura que tem as enzimas na etapa de fermentação, na primeira etapa não está falando nada de enzima, muito menos de enzima de planta lá no nosso texto. Outro absurdo. Item C. A maceração favorece a solubilização em água? Gente, nós sabemos lá que o amido, né, que está presente lá no milho, que ele citou no texto, não é solúvel em água. Você consegue dissolver bem mais ela na água? Não consegue. Um terceiro absurdo. Agora vem as duas dúvidas aqui, né? O amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. Verdade. Eu vou pegar a molécula de amido e quebrar em moléculas de glicose. E as leveduras, então, atuam na molécula de glicose para fazer a fermentação alcoólica. Então, a D está correta. E na E, os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados? Também. O cara foi bonzinho aqui, colocou quatro absurdos para vocês e deixou de graça a alternativa D. Dúvida aqui, turma? Então, lembrando, né? Nós vamos ver isso lá na parte de bioquímica. Quando nós lidamos lá com carboidratos, que são formados por sacarídeos, as oses, dentre esses carboidratos, nós temos lá o amido. O amido, então, ele é um carboidrato lá que é oriundo lá das plantas, né? Nos processos que são feitos lá de fotossíntese. Existe na fotossíntese a produção de glicose. Essa glicose, então, é ligada em cadeias poliméricas, que a gente considera como sendo o amido. E aí, quando você vai disponibilizar esse amido lá para a sua levedura, você tem que quebrar aquela cadeia polimérica de várias moléculas de amido ligadas entre si a partir de uma hidrólise. Liberou-se a glicose, então, aí você tem a ação de leveduras que podem fazer a fermentação alcoólica. O que elas fazem, então, nessa reação química? Elas vão transformar a glicose, né, em etanol gás carbônico. E você vai ter ali também a presença de água lá no processo, tá? Vamos lá para a questão 54, uma questão de física. Depois vocês verem lá com o chupetão como é que vão resolver essa questão aqui. A questão 55 também, associada à acústica e ondas sonoras, né? Questão 56 de biologia. Professor Adriano, aqui, ó, vai dar um... Aqui outra questão de física, intensidade de sonora. Questão 58 é de química, mas é uma questão de cálculo estequiométrico. Conteúdo lá do primeiro ano que nós vamos voltar depois para vê-lo com calma, tá? Questão 59, também aqui de física. Questão 60. Passa, faz, o que vocês fazem com ela aí? Faz. Então, vamos lá. O carbônio ativado é um material que possui elevado teor de carbono. Sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares. Entre a superfície do carvão, adsorvente, que é o cara que adsorve, e o benzeno, que é o adsorvato, a substância adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação do quê? E aí, pessoal, qual que é a resposta? De novo, tem os absurdos e tem as dúvidas. lembrando, lembrando, o benzeno. O anel benzênico é uma molécula apolar. Ela é simétrica. Eu acho que é D de dado. todos concordam? Eu acho que é o que é o que é a função. Dei de dado, todos concordam? Exatamente. Por que vai acontecer isso? Nós sabemos que o benzeno é uma molécula apolar, simétrica. Então, o benzeno, ele vai ter um caráter apolar, ele vai ter uma tendência a estar fazendo interações com outras substâncias que tenham caráter apolar. O carbono que compõe o carvão, esse carbono, ele está em uma estrutura de ligações lá no carbão, que não existe polaridade. É uma estrutura tridimensional de carbono ligado a carbono. Carbono com carbono, com carbono com carbono. E vocês se lembram que os hidrocarbonetos são apolares, né? Hidrocarbonetos também têm cadeias carbônicas ligadas entre si e elas têm uma analogia com o próprio carvão. Então, se o carvão que é formado por átomos de carbono ligados entre si em estruturas de ligações covalentes simples, a tendência daquela estrutura vai ser uma tendência de ser apolar, não ter polaridade nenhuma. Então, quando eu tenho uma substância de caráter apolar interagindo com outra substância de caráter apolar, as forças intermoleculares que atuam em moléculas, em estruturas apolares, são do tipo dipolo induzido, né? Dipolo instantâneo e dipolo induzido. As mais fracas que nós temos, né? Então, já vai direto na alternativa D. Claro, aí você vai ver os absurdos. Ligações de sulfeto. Alguém falou enxofre presente lá no benzeno ou no carvão? Não. Ligações covalentes. O benzeno vai fazer ligação covalente com o carvão? Com o carbono do carvão? Não é ligação química. É interação do tipo intermolecular. Falou que é intermolecular, é entre moléculas. Então, não pode ser ligação de sulfeto, porque ligação de sulfeto tem ligação covalente. Não pode ser a própria ligação covalente. Ligação de hidrogênio, nem pensar, eu não tenho flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado diretamente ao carbono, são moléculas apolares. Não pode ser interação de polo permanente, porque não tem molécula polar. Só pode ser, então, de polo induzido, de polo induzido. Alternativa D. Ou interações do tipo forças de London. Tranquilo, turma? Tranquilo. Adiante, adiante. Aqui tem uma questão de livre. Questão da Adriana aqui. Deixa eu ver aqui a outra questão aqui do Cristiano. Ah, deixa eu ver aqui. Biocélulas aqui. É uma questão de química, mas é uma questão que envolve eletroquímica, assunto de conteúdo de segundo ano. Depois nós vamos voltar e ver ela com calma. Vamos avançar para ver as questões de química orgânica. Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma questão de química geral, de 67. Nós vamos voltar também. Aqui eu tenho uma questão de 69, que é interdisciplinar, envolve química e biologia. Nós vamos ver isso aqui na parte de biologia e de química também, mas quando eu entrar na parte de bioquímica. Deixa eu achar uma rapidinho que está acabando o meu tempo. Que dê questão de química geral aqui na questão 70, tá? Decaimento radioativo, conteúdo lá do primeiro ano. A questão 68, uma questão que envolve concentrações, questão de segundo ano. deixa eu ver. Aqui a questão 72 é uma questão que envolve a parte de química orgânica, mas com relação a processos de separação. Deixa eu descer um pouquinho mais. Aqui. Nós entramos no capítulo de reações orgânicas agora, não é isso? Sim. Faz ou passa? Questão 76. Vamos lá. Nucleófilos NU- são bases de Lewis. Bases de Lewis são substâncias, né? Na classificação de ácidos e bases que tem par de elétrons disponíveis. Tem par de elétrons que podem ser cedidos para um ácido de Lewis, que é um receptor de pares de elétrons. Bases de Lewis são doadoras de pares de elétrons e ácidos de Lewis são receptores de pares de elétrons. Aletos de alquila serão, então, compostos que tem a cadeia carbônica, a cadeia alquila, um grupo carbônico e tem um halogênio ligado na sua estrutura, é um haleto de alquila. Não deixa de ser um haleto orgânico. A substituição nucleofílica, SN, é uma reação de substituição. Então, alguém vai substituir alguém. Qual que é a resposta aí, gente? dou-lhe uma, dou-lhe duas, letra A. Alguém discorda? Não. moleza aqui, né, pessoal? Ele deu aqui pra nós, então, a reação de substituição. O grupo R é um grupo alquila, é um grupo que tem cadeia carbônica, e X representa um halogênio, flúor, cloro, bromo ou iodo. O nosso nucleófilo, esse NU menos, então, vai ser o meu grupo que vai atacar o meu halogênio e fazer a substituição. O nucleófilo entra no lugar do halogênio e o halogênio cai fora na forma de ânion, aquele é X menos. Então, ele atacou aqui o nosso metóxido de sódio, né, então, o nosso nucleófilo aqui é CH3O menos, é o cara que vai substituir e ele vai atacar quem? O brometo de metila. Brometo de metila, CH3, BR. Metila, tem só um carbono, CH3 e o bromo ligado a esse CH3. Então, eu teria CH3BR. Vai cair fora o BR menos e eu vou ligar o CH3 no grupo CH3O menos. Eu vou ter, então, CH3OCH3. Eu vou ter o metoximetano. Metoximetano é um éter. Moleza, turma? Sim, tudo bem. Questão fácil, né, questão fácil que para se resolver aí, e cara, aqui eu tenho uma questão que envolve equilíbrio químico, né, questão aí de segundo ano, conteúdo de segundo ano para equilíbrio químico. depois eu tenho uma questão interessante que é 81 que eu não vou ter tempo agora que eu vou ter que liberar vocês, mas depois a gente volta nela aqui, tá? É uma questão de orgânica que envolve lipofilia e hidrofilia, caráter polar e apolar das moléculas, de novo, sempre falo que isso aí despenca o tempo todo. Outra questão de orgânica envolvendo tensoativos, os tensoativos são aquelas moléculas anfifílicas que tem um lado polar, o outro lado apolar, e o outro lado deixa eu ver, tem mais uma outra questão de orgânica que é 89 que você tem que saber nomenclatura de composto orgânico e aí acaba. Turma, vou voltar nessas questões depois que eu tenho que liberar vocês, beleza? Alguma dúvida aí, turma? Beleza, nenhuma dúvida. Beleza, então, turminha, até daqui a pouco, então, um abraço a todos, se cuidem. Até, tchau, professora, até já. Falou, tchau, tchau, pessoal.